Bom, eu só vim aqui pra falar uma coisa que acontece comigo desde que eu fiz o canal. Não, antes era melhor, mas depois que eu viajei e meio que deu um finzinho no canal, aí piorou. Mas, bom, é que, por favor, não seja um fantasma, que eu faço vídeo pra praticamente 400 pessoas e das 400 pessoas, no máximo umas 5 vem até a metade do vídeo e dá like e vê, e clica em cima do vídeo, e comenta essas coisas. Tipo, tem uns que só aparecem de vez em quando, tem uns que são fiéis mesmo, que, é, eu não sei se tem, mas, é, eu queria que, você que tá vendo esse vídeo, não, você nem deve tá vendo esse vídeo, mas, por favor, não seja um ghost, isso acaba com o meu canal, não dá motivação pra gravar vídeo. Porque, realmente, mano, eu tenho um, eu tenho um inscrito, eu tenho quase 500 inscritos e nenhum vê, praticamente, é, basicamente, se fosse pra mim, então, o número de inscritos de pessoa que vê o vídeo, tipo, se essas pessoas que realmente veem o vídeo, dão like, essas coisas, eu teria o que, uns 10 inscritos, realmente, 10 inscritos fiéis, que dão like, pelo menos. Então, é isso, por favor, não seja um ghost, e, até o próximo vídeo, é, por favor, dá like, comenta lá, por favor.